DJ Rick Zero 13 é o brabo da puta Você quer ser que sou agressivo Ou deixar sua burda ardendo Ou dar-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pat Você quer ser que sou agressivo Ou deixar sua burda ardendo Ou dar-ta-pa-ta-pa-ta Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu ponte Uma monta, um copo de triga, na outra telha Descute Descute